Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje é contando alguns segredos, algumas coisas pra você se tornar uma pessoa mais confiante, né? Fazendo com que você tenha mais oportunidades, mais chances no mundo profissional, na sua vida pessoal, enfim. Quando eu criei o Ficando Gata, eu sempre pensei que eu queria falar de beleza e com o tempo eu fui percebendo que eu queria que essas mulheres que me seguem, que as minhas seguidoras, vocês, não fossem só bonitas, mas inteligentes também. Então, por isso que eu sempre trago algum vídeo com esse tema questão financeira, esses temas, assim, de autoconfiança, porque não adianta você ser uma pessoa só bonita e não ter conteúdo na hora de conversar com alguém, cabisbaixo, não conseguir um emprego. Então, vamos lá. Eu vou trazer cinco dicas, coloca em prática, você vai perceber como a tua vida vai começar a mudar, parece que tudo começa a conspirar ao seu favor e, de repente, na hora que você vê, pum, conseguiu o que queria. Deixa o like, só isso que eu quero, não preciso de nada. Só deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo e eu preciso que vocês assistam até o final, né, meus amores. Então, Gabriel, se embora, vamos lá, gente. Uhul, solta a vinheta, Gabriel. Primeira coisa, misericórdia. Isso aqui vale tanto pra homem quanto pra mulher, tá? Isso aqui eu aprendi muito nesse livrinho. Se vocês quiserem o nome, eu até passo aí pra vocês. Gente, não se faça de vítima. Eu não tenho saco pra conversar com pessoas que são vítimas, que o mundo é contra elas. Gente, não existe isso. Esse livro chama O Poder da Autorresponsabilidade, é do Paulo Vieira. Aqui já falo, O Poder da Autorresponsabilidade. A gente tem que ter autorresponsabilidade. Muitas coisas não dão certo na nossa vida unicamente, exclusivamente, por causa de nós. Então, esquece esse papel de vítima. Ninguém gosta de conviver com uma pessoa que se faz de vítima, que fica falando a todo momento que é vítima. É chato, é cansativo. As pessoas começam a excluir, a não querer estar perto de você, tá? Então, tô mandando logo a real mesmo, que eu sou amiga, eu quero falar a verdade. Para com esse papel de vítima. Começou a... Ah, mas é que eu, é que pra mim... Ó, já corta e já pensa. Eu posso, sou capaz, eu tô correndo atrás. Ó, até rimou. Eu posso, sou capaz, eu tô correndo atrás. Segunda dica. Essa é pra quem é mais mole-molente. Quando você entrar num assunto, do teu trabalho, principalmente, questão profissional, e você ter que falar sobre algo que você não tem tanta expertise pra falar, finge que você sabe do que você tá falando. Demonstre confiança na sua postura, no jeito de falar. Pega os pontos que você tem. Isso aqui eu não li no livro, não. Mas é que eu peguei o livro pra dar o exemplo. Pega o ponto forte que você tem e foca naquilo lá, no que é forte na sua comunicação. Então, foca naquilo. Porque se você focar, putz, eu não sei tanto sobre esse assunto. Finge que você sabe. Quantas vezes eu já gravei vídeo aqui pro canal, não sabendo muito sobre aquele assunto, mas me perguntavam. E eu fui, pesquisei e vim trazendo os meus pontos fortes. Falava sobre o assunto, mas o que levava o vídeo a vocês gostarem era a minha postura de, não, eu sei do que eu tô falando. Entendeu? Então, mostra que você sabe o que você tá falando. Mostra que você tem confiança no que você tá falando. Terceira coisa, como eu já acabei de falar, é a postura. Se você chega pra conversar num ambiente de trabalho, ou com um namorado, ou com uma namorada, um suposto namorado, futuro, né? Assim, oi, é, é, se escondendo atrás do cabelo, se escondendo. Acabou. A gente tinha que ter postura. Postura corporal. Ó, eu sei, eu tô presente aqui, eu consigo ver as coisas. Não é olhar de arrogância. Arrogante e postura são coisas diferentes, tá? Arrogância, pelo amor de Deus, isso aí vai afastar as pessoas de você também. Mas um olhar, um olhar avante, saber, um olhar claro, não aquela cara de confusão. A postura também é facial, tá? Porque às vezes a gente tá com postura aqui, mas a cara tá assim, ó. Você tá confuso. Não, aquele ar, calmo, tranquilo. A postura, a forma de andar, a forma de segurar ali um copo. Postura é tudo, gente. A postura, ou ela alavanca, ou ela joga pra baixo uma pessoa. A quarta situação é usar roupas que sejam compatíveis, vou usar essa palavra, com a situação que você vai viver, tá? Você vai sair pra tomar um sorvete com a gatinha, com o gatinho. Você não vai me pôr uma roupa de festa, um vestido cheio de paetê e chegar lá com salto 15. Não, né? Você vai colocar uma roupa mais confortável, mais casual. No emprego, você não vai chegar lá de qualquer jeito. Cabelo sem pentear, cheia de... com delineado, brilho e batom. Você não vai me fazer isso, né? Então, quando eu falo roupa, não é roupa de marca que eu tô falando. Não precisa disso. Tem tantas opções. Tantas opções. Não é roupa de marca. Não é isso. É você se vestir bem. Entra dentro daquilo que eu tava falando da confiança. Porque quando você tá bem vestido, você aparenta ser confiante. Você se sente mesmo mais autoconfiante. E por último, usar a técnica Rapport. Bia, o que é isso? Rapport? Rapport, gente. É uma técnica muito utilizada por vendedores. Eu uso essa técnica quando eu vou fechar algum trabalho, quando eu vou fazer alguma coisa. A gente fala um pouco disso na faculdade. E eu vou falar pra vocês mais ou menos. Tem um estudo, tem coisas que comprovam. Realmente é comprovado que o ser humano se assemelha ao comportamento do outro ser humano. Por isso que existe aquele efeito manada. O que um ser humano faz, todos os outros fazem igual. Então, se você tá falando com alguém e a pessoa da frente, toda hora ela coça aqui, ó. Você, na hora que ela for pôr a mão pra coçar, você vai e coça também. Em você, sem ela perceber. Ou toda hora ela arruma o óculos. Você vai e arruma o óculos também, sem ela perceber. Você, como que eu posso falar? Você traduz, você pega os comportamentos, os tics que ela tem, sabe? Isso é muito legal e você vai perceber uma diferença. Você parece que a gente entra na mesma faixa, na mesma sintonia ali daquela pessoa. Leia mais sobre a técnica de rapor. Tem bastante material aqui no Google e isso vai te ajudar bastante. Puxa, eu acho que esse vídeo ficou com um conteúdo bem legal. Eu gostaria de ter assistido um vídeo desse há alguns anos atrás. Eu pareço ser bem confiante, né? Vocês falam que sim. Ai, gente. Mas é isso, então. Espero que vocês levem a sério, coloquem em prática e depois me conta. Se você não teve resultado, claro que tem. Ó, um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.